O que é isso? O que é isso? Puta da bomba mano Cria cores Oh WTF Onde é que eu to o caralho? Oh bananas! Oh bananas Tá a dar um def mano Tá fazendo o demôn O que é isso? Demoniators É isso que eu vou fazer O que é que é o CROBAT CROBAT O RESPECT FATLANDERS E aí mano, o que é que eu quero a granada É isso que eu estou fazendo O caralho é isso aí? Diga Caralho os 10 Quer ver se eu to a cara está toda fodida Volta em uma hora Fale agora O que é que é que é que é que é? O que é 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 skill Caralho! Caralho! Estrengue! Estrengue! Oh, parkour! Parkour! Amos! O que é isso? Estrenguei o T семь te ovat! Este Azer Germany vulnera elas! Seono em siu ea Amp standards! De Male之 Japanese treu em siu Se gostei! Kבת tato, man! Lo Denise d consiste aujourd'ce E aí, f*** você, eu tenho uma f*** em uma pet, já.